Olá pessoal de casa, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado a você pela sua audiência, pelo seu carinho. A partir de agora, sim, comunidade para toda a região. Hoje o programa está cheio, está lotado um monte de coisa bacana. Hoje tem comunidade, o seu Toninho da Bagueira vai estar falando um pouco sobre a comunidade dele. Também o meu amigo lá do Bairro Aviso, que também participa conosco, o Pedro Paulo, presidente da Associação do Bairro Aviso. Hoje o diretor do SAAI, o Gelson Suave, vai tirar todas aquelas dúvidas, inclusive falar um pouquinho sobre as barragens que foram construídas aqui no município. Eu achei fantástico esse trabalho. A gente tem que elogiar quando o município faz um negócio bacana. Essas barragens, elas estão protegendo todos os nossos mananciais, as nossas lagoas. Daqui a pouquinho, inclusive, vai ter foto para você aí de casa poder acompanhar. E o Gelson vai falar, inclusive, falou comigo, Renato, a água do SAAI é a água que a minha família bebe. Pode ficar tranquilo. E eu quero dizer para os seus telespectadores que a água que a minha família bebe é a água do SAAI. Então, o Gelson vai estar falando aqui no nosso programa. Olha, o nosso Facebook, já há alguns meses, ele está cheio. Já chegamos a 5 mil pessoas no Face. Então, a produção resolveu criar o Sim Comunidade 2, que está aí. Essa é a foto do perfil. Essa é a nossa foto de perfil. E também, agora, a foto da capa, que é o Sim Comunidade 2. Você que quiser participar do Face, é só você ir lá pedir para a gente adicionar, que a gente vai estar adicionando todo o pessoal. Várias pessoas. Nós temos mais de mil pessoas esperando. Então, a pessoa resolveu. Não, vamos criar o Sim Comunidade 2 para facilitar ainda mais a vida do nosso povo aí. Tá bom? Bom, olha, hoje tem cantata Indiana Jones, tá? A Procura do Tesouro Perdido, na Igreja Memorial, nesta quarta-feira, às 19h30. Nesta quarta-feira, às 19h30. Daqui a pouquinho tem... Ah, já tem um. O cartaz já está na tela. Tá? Você não pode perder, tá? Inclusive, o nosso colega de trabalho, o Altemar Félix, ele pediu que a gente falasse aqui no nosso programa. Tá aí, na tela, show de bola. Aniversariantes famosos. Atenção para a galera que está completando em idade nova. Você de casa e os nossos aniversariantes famosos. A Cláudia Raia, ela completa hoje 49 anos. Nesta quarta-feira, a Cláudia Raia está bonitona. Não fica velho. Parece que toma formol. Meu Deus. O Giba, completando hoje 39 anos. Ele é ex-jogador de vôlei e fez muito sucesso quando era jogador e deu muitas alegrias a todos nós brasileiros. Vamos lá. Aniversário antes do dia de hoje. Edigmar Segrini Bolsoni, completando 44 anos do bairro Juparanã. Também a Genilda Coutinho, lá de Bebedouro, acompanhando o nosso programa. Genilda, um beijo para você. A auxiliadora lá do Chapadão do 15. Todos os aniversariantes. Você de casa que interage conosco, que é muito importante para cada um de nós. Vamos lá. Aniversário antes do Face. A Samara, Samara Valandro. Tá aí na tela. Olha só que foto bacana da Samara. A Fabrícia Carmo, a Angélica Miranda, a Angélica Miranda, o Anisson, ou é Vanilson, eu acho, né? Tem um W, eu acho que é Vanilson. Vanilson Peroba, é isso aí. A Francine Zuliane, o Lucas Loureiro, esse é meu parente, Loureiro. A Leidiane Santos e a Luana Almeida. Um abraço muito especial para todos vocês que completam Idade Nova. Minha gente, deixa eu ir para essa câmera aqui aberta, que eu quero que o Jonathan fecha na nossa combuca aqui do sorteio. Minha gente, nesta quinta-feira, no nosso programa especial de Natal, a gente vai estar sorteando. Inclusive, meu colega de trabalho, José Luiz, vai me ajudar a sortear a mesinha, a mesinha de centro, mais essa mesa na moradeira, que eu apelidei aqui a na moradeira. Então, nós temos a mesinha de centro e também nós temos a mesa com duas cadeiras, toda feita em madeira, do Pancinha Móveis, madeira maciça, coisa de primeira qualidade. Aqui no programa a gente não gosta de dar coisa ruim para ninguém não, tá? Então, fique ligado nesta quinta, porque tem sorteio aqui do nosso programa. Eu quero falar dos nossos eventos. Atenção, o pessoal que está curtindo aí o programa, atenção para os nossos eventos. Como eu já disse, a Igreja Evangélica Pentecostal, Ministério Pedra Preciosa, ela convida todos para participarem. Atenção, 25, 26 e 27, na quadra da Escola João Neves Pereira, a partir das 19 horas, O Maná de Deus. E nesta quarta-feira, nesta quarta-feira, a Igreja Batista Memorial de Linhares promove Indiana Jones e o Tesouro Perdido do Natal, dia 23, nesta quarta-feira, a partir das 19h30. Show de bola. Todo mundo está convidado, né? Vai ser muito legal. Eu quero falar dos documentos perdidos, aqueles documentos que a gente chega para a gente aqui na nossa portaria aqui da emissora, e eu quero dar um toque para você de casa que está aí acompanhando o programa. Me ajuda. Fala aí com o seu vizinho. Ó, o seu documento está lá no programa do Renato Rangel. Vamos lá. Documentos encontrados. Gisele Loureiro. Alô, Gisele Loureiro. Um abraço muito especial para a Gi e para todo o nosso povo que estão aí acompanhando o programa. Carteira de habilitação da Gisele Loureiro. Também, Gleidson da Conceição Dias. RG, identidade de Gleidson da Conceição Dias. Você de casa me ajuda. Entra em contato com o pessoal aí. Me ajuda, tá, a encontrar, quem sabe, as pessoas que esses documentos estão aqui conosco, para a gente poder passar e ajudar elas a encontrarem os documentos. Tá bom? Um abraço muito especial. O pessoal de casa aqui me ajuda. Quem está aqui conosco hoje? Eita, nós! Meu amigo, tá, presidente da Associação da Bagueira, o seu Toninho. Toninho da Bagueira. Conhecido Toninho da Bagueira. Tudo bom, seu Toninho? Tudo jóia. Graças a Deus. Tenho a agradecer muito, Renato, pelo apoio que vocês me dão aqui. Valeu? Opa! Olha, a Bagueira, há pouco tempo, nós tivemos um problema na Bagueira de energia elétrica. Seu Toninho, esse problema foi restabelecido. A gente, durante dois programas, nós falamos, nós cobramos a Excelsa para que resolvesse o problema. Caía muita energia lá. Como é que está hoje lá na Bagueira? Hoje a minha comunidade agradece muito a Deus, está 100%, Renato. A energia está funcionando direitinho? A energia funciona 100%. Não está caindo mais. Não está mais, entendeu? Então, eu quero agradecer a Excelsa, aproveitar a oportunidade para agradecer a Excelsa, porque nós estivemos cobrando, né? Porque os moradores, inclusive o seu Toninho, Renato, lá tem gente que está camada, que precisa. O ventilador tem que funcionar direto, não pode parar. Aqueles aparelhinhos de respirar, de fazer nebulização. Às vezes, precisa e a energia falta. Precisa e a energia falta. Agora não. Acabou o problema, né? Na área da agricultura, também sofreram muito, né? Agora, irrigação de café, pimentas e tal. Faltava energia, não dava para irrigar e tal. Faltava o trabalho deles. Seu Toninho, como é que está a comunidade lá? Eu convidei o seu Toninho para fazer um balanço aqui, porque já tem algum tempo que ele não participa do programa. E o nosso povo do interior precisa que a gente dê esse suporte, né? Nós, aqui da emissora, o Sim Comunidade, como o próprio nome já diz, é um programa de comunidade. É um programa que a gente quer interagir com as comunidades, ajudar você, do seu bairro, da sua comunidade, a resolver os seus problemas passando. É um elo entre a administração, o poder público e o nosso povo direto, né? Seu Toninho, então fala para a gente aí, como é que está a comunidade? Está tudo certinho, tudo beleza? Eu agradeço muito a Deus, pelo todo mundo que atenderam nós, em 2015, está chegando agora o final para 2016. Primeiro até o SAI, o SAI mesmo, graças a Deus, está o atendimento muito bom. Eu tenho a agradecer ao secretário de lá também, que eles... O Gelson, inclusive, está aqui conosco. Gelson está aqui, né, Gelson? Gelson está aqui. Então, ele aí, nós temos secretaria de serviço urbano, atende a gente muito bem. A parte de limpeza. Limpeza. Está tudo certinho, né? Os empreiteiros que atendem, está muito bom, entendeu? E também, nós temos uma área da saúde, está muito bom. Só nós estamos com dificuldade, é na ambulância. Ambulância. É quando a gente precisa e liga para a central de ambulância, eles atendem a gente com muito mau amor. Não é nós da comunidade. Não estão tendo carinho na hora de atender. Pessoas da unidade de saúde ligam para eles e ficam com maior vontade de atender o telefone. Até desliga o telefone com a pessoa passando mal lá na unidade de saúde. Então, atenção, atenção, secretário de saúde, olhar com carinho aí, porque a ambulância é uma coisa muito importante e a gente não pode... Tem pessoas que passam mal, tem que botar no meu carro e trazer para o HGL. Não deixei eles sofrendo. Então, olha, atenção, secretaria de saúde do município, vão olhar com carinho a ambulância lá para a região da Bagueira. Sr. Toninho, o senhor quer mandar um Feliz Natal? O senhor quer... Agradecer mais um pouquinho com carinho da saúde. Nós estamos muito bem de saúde lá para médico. Nós estamos tendo dois... Toda segunda-feira, marca consulta. O problema mais é com a ambulância. É, quarta-feira são três médicos que atendem, dois médicos com dentista. Na sexta-feira, outro médico também atende. Então, está sempre... Só a única dificuldade que está tendo é sobre a ambulância. Inclusive, nós já falamos sobre esse assunto aqui, né? A gente já tinha... Eu tive conversão com o funcionário da Unidade de Saúde hoje cedo, passaram isso para mim, passar aqui agora no ar e jogar para isso, que é o jeito. Maravilha, maravilha. Está certo, tem que comprar. Agora, também vamos aproveitar também e agradecer que estamos terminando 2015, estamos iniciando 2016, né? Certo. Aquelas pessoas todas, secretaria, que atenderam nós com o maior prazer na nossa comunidade, eu desejo um Feliz Natal para eles, um ano novo. Que eles passam cheio de felicidade, cheio de alegria também. E também para as outras comunidades vizinhas, né? Que a gente tem a nossa amizade. E também para o nosso velho amigo lá da Bagueira, o Valdeci, o Guilherme. Valdeci. Ele está lá se acompanhando. Está acompanhando? Alô, Valdeci, um abraço para você aí, rapaz. Obrigado pelo dinheiro. Agradecer muito isso aí. Todo o nosso povo da Bagueira. Um abraço aí. E também a TVzinha, a cultura, que você me dá apoio. Maravilha. Isso é o meu espalho, que eu deixo para vocês. Obrigadão pela sua participação. E também pela velha amiga minha, dona Marlene, que mora lá em Pinheiro. Dona Marlene. Você sabe que é sua mãe, né? É, eu me esqueço dela, não. Gente, olha, pessoal da Bagueira, o Laércio Corsini, a família Corsini, todos os meus amigos da Bagueira. Um abraço muito especial. Seu Toninho, muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Eu agradeço muito a vocês pelo apoio que vocês me dão aqui dentro. Maravilha. Olha, o pessoal da produção, tem uma foto bacana aqui, seu Toninho. Quero convidar o senhor para acompanhar comigo. Uma foto da Prefeitura, a Prefeitura de Afonso Cláudio. Olha só que bacana. A gente fala de Natal, né? Dos enfeites de Natal, coisa e tal. Olha só que foto linda, linda, linda aí da Prefeitura de Afonso Cláudio. Um abraço muito especial. Bonitona mesmo. Bonito, né? Todo o pessoal aí da Prefeitura. Daqui a pouquinho nós estamos de volta, já já com o segundo bloco. Vamos bater um papo com o Gelson Soave, o diretor do SAAI, e também no quadro Comunidades, com o Pedro Paulo, da Associação de Moradores do Bairro Aviso. É rapidinho, é pai e bola. Um lance do Rio Doce Saúde, o seu melhor plano de saúde. Você precisa de um plano de saúde de qualidade? Perca tempo não, amigão. Faça agora mesmo o seu Rio Doce Saúde. O Rio Doce Saúde tem o Hospital Rio Doce a seu inteiro dispor. De volta com o Sim Comunidade, o lance do Rio Doce Saúde, o seu melhor plano de saúde. Daqui a pouquinho eu vou bater um papo com o diretor do SAAI, Gelson Soave, falando sobre a qualidade da água aqui no município, e também com o doutor Paulo Braga, meu amigão. Inclusive, o doutor Paulo vai desejar um Feliz Natal para todo mundo aí, aproveitar para dar aquele alô especial, né? Antes, porém, deixa eu bater um papo com o meu amigo Pedro Paulo, presidente da Associação do Bairro Aviso. Hoje nós temos, assim, muito espaço para comunidades aqui no nosso programa, aproveitando para o pessoal mandar aquele Feliz Natal, falar um pouquinho sobre o bairro, enfim. Pedro Paulo, tudo bom? Tudo bom, obrigado aí, Natanjal. Sim, comunidade, sempre estar com as portas abertas para a comunidade. E aproveitando o espaço aqui, né, é falar que em 2016 nós temos grandes projetos aí, botando em planejamento aí a obra, né, que vai ser iniciada agora em 2016. Certo. E aproveitando, né, sei que o espaço é pouco aqui, a gente queria só desejar um Feliz Natal à comunidade, ao bairro Aviso lá, entendeu? A todos os associados, os parceiros nossos, né, e as pessoas que têm contribuído para que nosso bairro vive cada dia melhor. Entendeu? Muito obrigado. Agora, Pedro, como é que foi esse ano? O que que mais você, o que que a comunidade mais anseia? O posto de saúde novo vai ser importante para atender a demanda lá da comunidade, né? É, com certeza, Renato. É, mas está em um projeto, está em planejamento, eu tenho certeza que em pouco prazo de tempo vai ser executado ali naquele bairro e vai surgir, assim, vai ter efeito na nossa comunidade. Inclusive, você teve aqui, é, acho que da última vez que você teve, você, Renato, a gente está tendo um problema no nosso complexo lá, o complexo não estava funcionando. Está tudo normal agora? Está funcionando direitinho? Não, agora está tudo normal, não está 100% não, não vou falar a verdade, mas está funcionando, o pessoal tem participado, a comunidade só tem a agradecer, sim, ao Poder Público, que ele tem, é, tem sido um parceiro nesse segmento aí também. Uhum. O pessoal que quer participar lá da comunidade, o pessoal que quer curtir lá, jogar e coisa e tal, como é que faz? É só chegar lá, agendar, né, pedir um agendamento da comunidade lá e o espaço é aberto para todos, não só da comunidade, mas a toda linha, acho que, no medida do possível, ele vai ser atendido ali naquele complexo forte de lazer. Beleza. Pedro Paulo, brigadão. Obrigado aí, Renato, um Feliz Natal a você, a toda a rede CIN, né, principalmente ao Giovanni, que é uma pessoa muito bacana, tem abrido as portas aí para a comunidade, a você também, que é uma pessoa simpática, que tem feito um bom trabalho aí junto com a comunidade. Muito obrigado a todos, Feliz Natal e um próximo ano novo, com muita paz e com a graça de Deus. Pedro Paulo, meu amigo, lá do bairro Aviso, um abraço muito especial para você, Pedrão, que Deus te abençoe, dando vida, paz, saúde a você e toda a sua família. Vamos então para as fotos do Zap. Atenção, eu quero mandar um abraço especial para a galera que está interagindo com a gente aí, pessoal do Ministério da Mulher, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, lá no bairro Interlagos. Falando no bairro Interlagos, falando no bairro Interlagos, eu quero assim, mandar um alô muito especial, porque o bairro inteiro participa conosco, e eu fico muito agradecido, obrigado mesmo de coração. O Vanildo e a Mirtes, lá do bairro Aviso, alô Vanildo, alô Mirtes, um abraço. Manu e Fernando, do bairro Santa Cruz, tá, a Luciene, alô Lu, beijo para você. Tainá e Erinaldo, do bairro Santa Cruz, e também a Joelma, lá do bairro Interlagos. Eu quero mandar um abraço especial para um grande amigo meu que está completando idade nova nesta quarta-feira, doutor Heldo Valneide Vick. Ele mora, ele é procurador da Câmara Municipal, mora aqui no município de Linhares, tá aniversariando. Olha lá, doutor Heldo, olha o cabelinho branco dele. Eita nóis, meu amigão. Doutor, um abraço muito especial, Deus que te abençoe, dando muita vida, muita paz, tá completando idade nova nesta quarta-feira. Show de bola. Gente, nós estamos agora com o nosso diretor do SAAI, aqui no município de Linhares, o Gelson Suave. Gelson, primeiro quero agradecer a você pela sua participação no nosso programa, né? Tá pertinho já do Natal. Você vai aproveitar para desejar também Feliz Natal para o pessoal. Mas primeiro vamos falar de trabalho, né? E você tem trabalhado muito. O Gelson, ele pegou uma parte do SAAI que, assim, foi difícil, né? Porque ele pegou uma época muito complicada com esse desastre da Samarco, né? E entre outros problemas que nós tivemos com o Rio Pequeno, que é onde nós captamos a água para tratar. Gelson, vamos falar um pouquinho sobre essas barragens que foram construídas. Eu achei, assim, uma ideia fantástica e protege os nossos mananciais, as nossas lagoas. Pode até colocar na tela aí, produção, se já estiver no ponto, coloca na tela. Aquela barragem ali é a barragem do Rio Pequeno, não é isso, Gelson? Vai ajudando a gente aí. Essa barragem aí é a primeira barragem que nós fizemos. Onde tem uma lona, a lona foi colocada ali junto com os bags. Bags são sacos de areia, né? Isso. Essa aí foi para evitar que a água infiltrasse na areia e não passasse para o Rio Pequeno e chegasse a nossa captação. A gente, às vezes, Gelson, a gente vê as pessoas preocupadas e tal. Ah, que a nossa água está assim, coisa e tal. Essa lona, essa barragem que foi feita aí, é impossível transpor essa lona e contaminar o rio lá, né, Gelson? De forma alguma. Essa lona foi colocada para, como eu disse, para evitar que a água do Rio Doce passasse para o Rio Pequeno. A não ser se transbordasse. Se transbordasse, aí já é uma outra história. Mas pela lona é difícil. Tá, mas aí o município já construiu uma outra barragem dessa, acima, né? Essa daí. Essa ali. Não, essa aí é a primeira ainda, acima dessa aí, para cima da ponte. Caramba! Da ponte, justamente para que, caso aconteça alguma enchente, essa barragem foi construída a segunda, né? Para que, mesmo se desse uma enchente, igual que deu em 2013, também a nossa captação ia estar protegida. Não ia ter problema nenhum. Não ia ter problema. Mas Deus vai abençoar que tudo vai dar certo. Eu acho que o município está no caminho certo. Tem que prevenir, né? Mas a gente crê que o Papai do Céu não vai deixar dar uma enchente tão terrível como foi no passado. Minha gente, olha, eu virei aqui agora, eu estou olhando aqui, Gelson, o sorteio que a gente vai estar fazendo, tá? Nesta quinta-feira, gente, vocês não podem perder. Jonathan, fecha para a gente aqui na Sacombuca aqui. Olha, nesta quinta-feira, a gente vai estar sorteando a mesa com duas cadeiras e a mesinha de centro, só para lembrar o pessoal de casa. Mas, Gelson, questão da qualidade da água. A gente vê questionamento, as pessoas às vezes questionam. Ah, Renato, a água aqui está chegando amarelada, a água aqui não sei o quê, coisa e tal. E você me diz o seguinte, Renato, a água que o DSAI distribui hoje é a água que eu bebo na minha casa. Com certeza. O que acontece? Às vezes, por exemplo, antes de ontem mesmo, teve um pique de energia, um fusível lá da Excelsa que se partiu, e a troca desse fusível demorou cinco minutos. Mas a equipe da EDP chegou uma hora e meia depois. Certo. Então, quando a água falta, depois, quando ela vai se recalcando da rede, ela acontece, alguns fragmentos dentro da rede, pode levar até a casa das pessoas. É tipo assim, é porque você falou um termo técnico, só para o pessoal de casa entender. É como se a gente tapasse a ponta da mangueira, e aí abrisse a torneira lá. Aí, quando sai com aquela pressão, nos canos, sai aquela sujeirinha. É quando a pressão diminui, a água baixa na rede. Aí, quando sai, manda a água com pressão, são dois quilos de pressão. Isso é muita pressão, Renato. Muita pressão para poder chegar a água a todas as residências. Então, pode acontecer, ao longo do tempo, se formar algumas camadas de aqueles fragmentos, algumas partículas dentro dos canos, e chegar até as casas das pessoas. Mas isso não quer dizer que a água que o SAAI oferece às pessoas, aos moradores, está dentro do padrão do Ministério da Saúde. A água sai do SAAI com a qualidade total. Isso aí eu posso garantir, como eu falei lá na Câmara outro dia, é a água que eu tomo, é a água que a minha família toma. Então, assim, eu jamais iria distribuir uma água que não fosse de qualidade. Então, as pessoas podem ter a garantia disso, que a água está sendo distribuída para os moradores de linhares, está dentro dos padrões. Ok. Pessoal de casa, Gelson, você quer desejar um Feliz Natal? Aproveitar aqui a oportunidade? Sim, Renato, é importante. Às vezes a gente só vê, só chama o Gelson para perguntar, para apertar ele. Então, vou desejar um Feliz Natal. Vamos lá, aproveita aí a oportunidade. Agradecer aqui, Renato, a você e a TV Sim, de sempre nos dar essa oportunidade de poder falar para as pessoas, às vezes, com falta de conhecimento, como é que está a nossa água. Então, é importante, já que eu quero aqui, agradecer a TV, que sempre nos abriu as portas. E aproveitar a oportunidade para falar a vocês de casa, os moradores de linhares, dar um Feliz Natal, um Próspero Novo, que em 2016 nós temos muita alegria e paz em Cristo. Maravilha. Gelson Suave, olha, você de casa, daqui a pouquinho tem o Dr. Paulo Braga aqui conosco, já, já, aqui na programação, o lance do Rio Doce Saúde. Gelson, brigadão, cara. Obrigado, Renato. Valeu, show de bola. Pessoal de casa, daqui a pouquinho nós estamos de volta com o Dr. Paulo Braga nesta quarta-feira. Vamos lá, doutor. Deixa. Hoje vamos falar sobre compras de fim de ano. Dr. Paulo, todo mundo se empolga, vai lá, compra e tal. Quais são os problemas mais típicos dessa época? Pois é, Renato, o pessoal tem que estar esperto. Fim de ano, muitas compras, empolgação com os presentes, mas vem muita pegadinha. Peraí, deixa eu ligar esse microfone aqui que o bicho... Deixamos desligado? Ui, deixamos desligado. É isso, doutor. Desculpa, pessoal, vamos lá. Então, Renato, como eu estava dizendo, fim de ano, muita compra, muito presente, as pessoas se empolgam e acabam caindo em algumas pegadinhas. Tem muita loja que não é séria e acaba empurrando para o cliente que não precisa. Para mim, a maior delas, oferecer... O que é mais comum, né? oferecer a garantia estendida. Muito comum. Aí você fica naquela. Aí eu opto pela garantia estendida ou não. E acaba optando e paga a mais por isso. Aí o que é que acontece? Chega lá na frente, seu produto dá defeito. Seu produto dá defeito, você vai usar a garantia estendida. O que é que dizem para você? Não, isso é mau uso. Isso é mau uso. E sendo mau uso... Já é conversa fiada, é morota. Já. O que é que vai acontecer? Não será, então, abarcado por essa garantia estendida. O que é que eu tenho que esclarecer para o telespectador, Renato? Nós falamos disso há muito tempo aqui atrás, acho que foi a minha primeira participação, de vícios ocultos nos produtos. Se o seu produto, você adquirir um produto, o seu produto apresenta um defeito, mesmo depois da garantia ter acabado, se esse vício for um defeito do produto que não estava aparente, mesmo já tendo acabado a garantia, você pode exigir a troca. Por quê? Porque você não tinha como... Identificar. Identificar antes daquilo. É o chamado vício oculto. Vício oculto. Então, garantia estendida. Na minha opinião, não adquiram. Por quê? Cai fora. Cai fora. Você vai gastar um dinheiro que não vai te dar retorno nenhum. Por quê? Se for defeito no uso, você não tem garantia. Se for desgaste natural de peça, também não vão querer cobrir com a garantia. E se for um defeito do produto que já estava oculto nele, você não tinha como observar, você já teria direito ao conserto ou à troca de qualquer forma por disposição de lei. Outra coisa que é muito comum nessas compras de fim de ano, te oferecerem brindes e quando você vai ver, na sua nota fiscal vem o quê? O preço que você pagou no seu produto... Já está embutido. Vem um pouco abaixo e eles lançam na sua nota o produto que eles te deram como um brinde com um precinho menor. Então, você comprou um produto de mil reais. Eles te ofereceram um brinde. Eles lançam o produto que você comprou por mil por novecentos e o brinde por cem reais. Olha, que brinde é esse? Então, não foi brinde coisíssima nenhuma. Está lá embutido. O consumidor tem que ficar esperto com isso e tem que exigir o seu dinheiro de volta. Outra coisa muito comum, Renato. Seguro. Embutirem no preço do produto um seguro que você não pediu. Isso constitui... Não é legal. Venda casada e você também pode exigir de volta o dinheiro que você pagou por esse seguro. Agora, se você quis o seguro, você quis o seguro, fique esperto com as cláusulas desse seguro. É muito comum, por exemplo, o celular, incluírem no seguro que cobre roubo. Aí você vai lá e faz um BO que o seu celular foi... Acabou? Furtado. Está acabando. Chegou lá, seu celular foi furtado. Aí o que eles fazem? Não, só cobre roubo. Não cobre furto. Então, tem que ficar muito esperto com isso também. Então, no final de ano, tem muita coisinha aí para o consumidor prestar atenção, Renato. Quero agradecer o doutor Paulo que sempre esteve conosco durante todo o ano. Doutor Paulo, queria que o senhor desejasse um Feliz Natal para quem o senhor quisesse. Ah, eu quero deixar meu fraternal abraço aqui a todos os telespectadores, ao pessoal da Família TV Sim, você em especial, Renato, o Jonathan está com a gente aqui todos os dias, todos os colaboradores, e saber que o que nós pudermos fazer para ter um 2016 mais feliz e para sairmos dessa crise, nós temos que unir as mãos os brasileiros e correr atrás porque a coisa não está fácil para ninguém. Forte abraço a todos. Maravilha. Doutor Paulo Braga, doutor, muito obrigado. Pessoal de casa, um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência, pelo carinho, nesta quinta-feira, sorteio valendo para você mesinha de centro mais mesa com duas cadeiras na nossa programação. Um grande abraço a todos nesta quinta de volta, a partir das 10h45 da manhã. Obrigado.